Olá, bom dia. Presidente Lula retoma a agenda de trabalho no Palácio do Planalto e viagem à China é remarcada para o dia 13 de abril. Dose de reforço bivalente contra a Covid-19 é ampliada para pessoas entre 12 e 59 anos com comorbidades. E o Ministério da Cultura dá posse hoje a novos membros do Conselho Nacional de Política Cultural. Segunda-feira, 3 de abril, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Lula já está plenamente recuperado da pneumonia e hoje volta a trabalhar no Palácio do Planalto. E a viagem à China foi remarcada para 12 de abril, com retorno no dia 15. A agenda começará em Xangai e segue para Pequim, onde os líderes dos dois países vão se encontrar oficialmente. Com o intuito de deixar vivas as memórias do período da ditadura militar, foi realizada neste domingo a terceira Caminhada do Silêncio, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. A caminhada ocorreu 59 anos após o golpe militar, que se iniciou em 31 de março de 1964 e homenageou a memória de mortos e desaparecidos políticos durante a ditadura militar. O evento é organizado anualmente com o objetivo de evitar que as violações de direitos ocorridas durante o período da ditadura sejam esquecidas. Nós precisamos lidar com esse trauma, precisamos falar disso o tempo todo e construir políticas para que isso seja lembrado, para que a verdade apareça e para que nós possamos fazer justiça em relação aos nossos mortos. Repito, porque nem eles estarão a salvo se nós não cumprimos o nosso papel histórico de construir um futuro melhor para todos os brasileiros e brasileiras. Com a participação na caminhada, o ministro Silvio Almeida encerrou as atividades da Semana do Nunca Mais, Memória Restaurada, Democracia Viva. Organizada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, a semana contou com iniciativas para retomar a preservação da memória, da verdade e a luta pela democracia. Uma das iniciativas foi a volta dos trabalhos da Comissão de Anistia para análise de requerimento de anistia a perseguidos pelo Estado no período da ditadura militar. Democracia é indissociável da busca da memória e da verdade. Democracia nunca vai se consolidar e prosperar na mentira, no ódio. Ter refeito a Comissão de Anistia com toda a dificuldade que a gente sabe que está lidando é muito bom. 72 novos membros tomam posse hoje no Conselho Nacional de Política Cultural do Ministério da Cultura. O grupo, com o mandato até 2025, tem a tarefa de ajudar a propor políticas públicas para o setor. Quatro ministérios integram o Conselho, que será presidido pela ministra da Cultura, Margareth Menezes. O ministro da Fazenda se reuniu com empresários do ramo industrial em São Paulo. Na agenda, a receptividade no setor em relação à nova regra fiscal e a busca de maior incentivo para a indústria. Há demandas da indústria de reindustrializar o país e, para isso, há várias demandas que cabem dentro dessa nova regra, como, por exemplo, uma espécie de plano safra para a indústria. Isso está começando a ser discutido, obviamente, a partir da provocação de um grupo de empresários que nós recebemos, recebemos, recebemos também a Fiesp, recebemos uma associação das instituições ligadas ao mercado de capitais, que está muito interessada em fomentar essa reindustriação por meio do mercado de capitais. Qual a vantagem dele? O juro acessível, um juro mais baixo, para que quem queira produzir e gerar empregos possa fazê-lo sem pagar as taxas exorbitantes que nós vemos no mercado em função do juro fixado pelo Banco Central. E os empresários da indústria também debateram com a equipe econômica demandas do setor na reforma tributária. O imposto sobre consumo no Brasil é muito alto em se tratando de bens manufaturados. Então, a reforma tributária vai ao encontro do desejo dos industriais ampliar a competitividade dos produtos brasileiros e também uma demanda forte para combater o contrabando, a sonegação, mais transparência, alíquotas adequadas para que a indústria seja mais competitiva e, portanto, o imposto sobre consumo ao longo do tempo diminua no Brasil. O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania foi lançado na Paraíba e no Rio Grande do Norte. Nesta segunda fase, um dos focos do programa é o combate à violência contra a mulher. Lançado nacionalmente no dia 15 de março, no Palácio do Planalto, em Brasília, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONACE 2, é voltado para a prevenção, o controle e a repressão da criminalidade. No Rio Grande do Norte, o governo entregou equipamentos e anunciou a liberação de verba para investimento em segurança pública no Estado. É governo do Estado, é governo federal, chamando a sociedade, todos de mãos dadas, porque nós aqui continuaremos incansáveis, incansáveis, para garantir ao povo do Rio Grande do Norte proteção e paz. Nesta nova fase, o programa terá foco na cidadania e vai investir na formação de profissionais de segurança pública em combate a preconceitos e, especialmente, no enfrentamento da violência contra a mulher. Nós trouxemos viaturas da Força Nacional, que já integram o nosso patrimônio, viaturas novas que a senhora governadora, com o senhor vice-governador e com o secretário de Segurança, vão destinar à Delegacia da Mulher e Patrulha Maria da Penha para apoiar, sobretudo, a execução das medidas protetivas. O Ministério da Saúde ampliou a vacinação com dose de reforço bivalente contra a Covid-19 para pessoas entre 12 e 59 anos com comorbidades. Cerca de 9 milhões de pessoas fazem parte desse grupo. Deve tomar o reforço quem já recebeu pelo menos duas doses de vacinas monovalentes como esquema primário, com intervalo mínimo de quatro meses da última dose recebida. A Fundação Oswaldo Cruz tem mais de 120 anos de história e atuou de forma decisiva no combate à Covid-19. E para reafirmar a importância da Fiocruz, a ministra Nízia Trindade realizou a aula inaugural deste ano. O tema da palestra, a Fiocruz e eu, foi uma escolha da própria ministra. A primeira mulher a presidir a Fundação Oswaldo Cruz falou sobre a trajetória profissional na casa em que ficou por 36 anos e só deixou a instituição para atender o convite do presidente Lula e enfrentar mais um desafio, ser a primeira ministra da saúde no Brasil. A Fiocruz, para mim, foi a grande escola de pensar saúde como democracia, saúde como direito, saúde como inclusão, saúde como desenvolvimento. É isso que eu queria compartilhar com vocês e é esse caminho que eu vejo que devemos seguir. Nízia Trindade quer fortalecer o SUS por considerá-lo um exemplo de saúde pública. Ela defende o exercício da medicina como um meio de inclusão social e redemocratização do país. A ministra também lembrou da Covid-19 e dos avanços científicos realizados em meio a uma tragédia, mas disse que o país deve encontrar uma nova estratégia de combate a futuras pandemias. Não é possível pensar só pelo viés imunológico, pelo viés epidemiológico. Temos que pensar de uma maneira muito consistente na proteção social. Ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro da Pesca e Aquicultura defendeu a redução de impostos federais para impulsionar a produção nacional de pescado. É um alimento saudável, com ômega 3, com vitaminas, que é um alimento muito recomendado e acho que esse é o nosso desafio, o desafio de conscientizar e de fazer com que o brasileiro perceba a importância de consumir mais peixe. Um pescador artesanal vende na sua comunidade o quilo da cioba por 20 a 25 reais e esse quilo chega na ponta por 45 reais. Então, questões como essa fazem com que o preço, o custo do peixe se eleve. A ração significa quase 75% do custo da produção. Se você tira, como você tirou de suínos e de aves, o pis e o cofins da ração dos peixes, você pode contribuir de forma muito determinante para que nós tenhamos um preço mais atraente para o consumidor. O cadastro positivo do Banco Central conta agora também com informações das cinco principais empresas gestoras de banco de dados do país, como Serasa e SPC. Sandro está no mercado imobiliário há 23 anos. Antes de alugar um apartamento, ele faz uma análise do cliente. O perfil do cliente também influencia muito, o tipo de atividade que ele desenvolve, critérios de como o cliente se comporta no mercado também, isso é fundamental. Agora, as informações das cinco principais empresas gestoras de banco de dados, como o SPC e o Serasa, vão passar a fazer parte do cadastro positivo do Banco Central. A ferramenta funciona como o histórico do consumidor, que recebe uma nota. Bancos e empresas que emprestam dinheiro usam essas informações na hora de decidir se concedem ou não o empréstimo. Com as novas informações, o Banco Central acredita que o sistema será mais eficiente e as instituições vão poder emprestar dinheiro com condições mais vantajosas. Permite incluir mais pessoas no sistema financeiro, ela reduz a simetria entre os agentes e contribui para esse acesso em condições de crédito mais vantajosas. Acaba contribuindo também para a prevenção do próprio superendividamento, ao sinalizar de modo claro se há espaço no orçamento para contração de novas dívidas. A expectativa do Banco Central com a iniciativa é de que 20 milhões de novos cadastros de pessoas físicas e jurídicas passem a fazer parte do cadastro positivo. A inclusão é feita de forma automática, mas o consumidor pode pedir para ser excluído. Sandro aprovou a iniciativa. Achei fantástica essa decisão do Banco Central, por quê? Porque está unificando o perfil do cliente em todos os bancos. A indústria de chocolates no Brasil deve criar quase 8 mil postos de trabalho temporário com a chegada das festividades da Páscoa. Uma infinidade de opções para tentar atender a todos os pedidos para o coelhinho. E como a demanda está grande, o mercado de chocolates resolveu aumentar a oferta em 9% dos produtos de lançamento em relação ao ano anterior. É o nosso maior momento de venda, é a Páscoa. O segundo maior momento é o Natal, depois vendidas as crianças e tal, dos namorados. Mas a Páscoa é disparadamente o momento mais importante para o setor de chocolates. A Páscoa, além de abrir o calendário anual de comemorações, está entre as datas que mais movimentam o comércio no país. O chocolate, claro, é o produto mais procurado, o que significa geração de empregos desde as fazendas de cacau até as lojas. Para este ano, a previsão é de pelo menos 7.900 vagas de trabalho temporário. A gente já contratou no início, no final do mês de fevereiro, a gente já começou com um funcionário a mais. Mas essas gostosuras não ficam só por aqui em solo brasileiro. O chocolate produzido no país tem ganhado cada vez mais espaço no mercado internacional e para isso conta com um empurrãozinho do governo federal, que tem planos de apoiar desde a cadeia produtiva do cacau até o empoderamento do nosso chocolate. A Apex Brasil tem um programa, o Payex, para pequenas empresas que queiram conhecer, aprender e se credenciar para ser exportadoras. Nós vamos estar tentando valorizar essa cadeia produtiva do cacau, mas o melhor jeito de fazer isso é empoderando o chocolate. Patrícia é produtora de cacau e derivados e já conquistou espaço no mercado internacional. Eu estou pronta para exportar, eu já fiz uma exportação para os Estados Unidos. Eu gosto muito dos modelos europeus. A gente começou a olhar também no programa da Apex para o mercado da América Latina. Tem a Costa Rica aí que vem com umas coisas muito legais também. A gente fica por aqui. Uma ótima segunda-feira para você e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.